Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vlog de viagem E sério, eu tô muito feliz por estar fazendo esse vlog E eu acho que vai ser super legal a nossa viagem Eu tô aqui no aeroporto esperando o meu avião Eu não sei se ele já chegou, né? Mas sério, essa viagem vai ser super legal E eu vou gravar tudo pra vocês Então já se inscreva aqui no canal, deixa o like nesse vídeo E bom, eu não sei se aquele é o meu avião Mas eu acho que vai demorar ainda um pouco pra gente embarcar, né? E essa viagem vai ser muito legal E eu já reservei um hotel também Que esse hotel parece ser muito legal pelas imagens que eu vi no meu celular Então, ó, eu vou esperar que o meu avião chegar Então vamos lá Pessoal, eu estou aqui dentro do avião Eu tô falando baixo, né? Porque já já vai entrar um monte de gente Então já embarquei aqui, o avião ainda tá parado E eu sentei aqui nesse lugar bem do lado da janela E eu nunca viajei de avião Então eu tô muito ansiosa E com um pouco de medo, vou confessar também E olha, ainda tá de noite Mas parece que são 18 horas até lá Sério, vai ser uma viagem super longa Mas eu tô muito ansiosa E eu vou mostrar tudo pra vocês Pessoal, o avião já acabou de decolar Ai, sério, a sensação é muito doida Eu senti um grande frio na barriga E agora são 18 horas de viagem Vai demorar muito Eu, bom, eu vou escutar algumas músicas aqui da minha playlist Vou dormir também Então essa viagem vai ser super longa Mas, ó, aqui olha a vista que bonita A gente já tá num lugar, tipo, muito bonito aqui em cima E sério, essa viagem vai ser super legal Então, pessoal, quando eu tiver alguma parada Ou se a gente já tiver chegado lá Eu volto com vocês Pessoal, parece que a gente já está chegando no hotel Que é a cidade que eu vou ficar no hotel E sério, a viagem foi super tranquila Tipo, eu gostei Eu dormi, ouvi minhas músicas Eu li um livro também Então, agora eu tô super mais ansiosa ainda pra chegar no hotel E eu vou mostrar tudo que tem no hotel lá pra vocês Que parece que é um dos hotéis, ó, mais top da cidade Então, é isso e vamos lá Oi, pessoal, já cheguei aqui no Bloxton Hotel E já tá anoitecendo Essa viagem foi muito legal E olha só esse hotel, que maravilhoso Sério, eu tô muito ansiosa pra ver o que tem aqui Eu quero já reservar o meu quarto Olha, tem várias pessoas hospedadas aqui É muito bonito Tem até um guarda militar aqui E bom, eu vou comprar aqui o meu quarto Eu acho que eu vou pegar Todos os do último andar já estão com vaga, né? Então eu vou pegar o 503 Pronto Paguei aqui em cartão, né? Porque eu acho que não tem mais ninguém aqui na recepção pra atender Mas bom, eu quero subir lá em cima Ver o meu quarto primeiro E depois eu vou mostrar aqui pra vocês Tudo essa área Que eu também não conheço direito Eu acho que o nosso quarto fica no andar 5 Então vamos lá aqui E ó, esse é meu look que eu acabei esquecendo de mostrar Que foi o meu look de viagem E chegamos Nossa, é super chique esse hotel E o meu número de quarto é o 503 502 Acho que é ali na frente o meu Aqui, 503 Será que é só que... Ah, ele é automático Beleza, assim é mais fácil mesmo Bom, eu vou me instalar aqui Deixar minhas coisas arrumadas E eu já faço um mini tour pra vocês Então pessoal, eu já estou de pijama aqui Olha esse pijama que o próprio hotel dá aqui pros clientes E eu preciso mostrar essa vista pra vocês Juro, deixa eu mostrar aqui Olha que vista linda Sério Olha esse hotel, que coisa mais maravilhosa Eu amei muito Então, esse quarto aqui é pra uma pessoa só, né Tem essa cama Tem uma poltrona, né Tem aqui um lugar que eu vou usar pra editar meus vídeos, né Que eu trouxe meu notebook Aqui tem uma TV E o banheiro também, ó Olha esse banheiro Eu já tomei meu banho Já fiz minhas coisas aqui Porque essa viagem foi super longa, né Então eu tive que me arrumar bastante Então, gente Esse aqui foi o meu dia Que a gente viajou E amanhã eu vou mostrar pra vocês Tudo que tem na piscina Eu vou mostrar lá embaixo como é o hotel Vou mostrar tudinho pra vocês Mas agora eu vou dormir Porque eu já tô com muito sono, né Porque essa viagem foi super cansativa 18 horas Vocês não tem ideia de como foi Mas amanhã eu vou mostrar tudo que tem nesse hotel pra vocês Pessoal, está amanhecendo aqui, ó Nossa, olha esse sol que maravilhoso Hoje vai ser um dia super legal Então eu já vou colocar minha roupa aqui Tomar um banho Porque hoje eu vou mostrar tudo que tem no hotel O parque eu só vou amanhã Porque hoje eu ainda vou ficar curtindo aqui as coisas no hotel Mas o parque vai ficar pro próximo vlog, tá bom, gente? Então aqui eu vou me arrumar E eu já volto com vocês Já estou pronta E esse é o meu look de hoje Olha o que vocês acharam Eu achei que ficou super bom Eu já fiz minha maquiagem Já fiz minhas coisas E agora eu vou descer lá embaixo Pra tomar o café, né O café da manhã Então vamos lá Nossa, eu gostei muito desse look meu Essa roupa aqui que eu comprei Foi muito recentemente que eu comprei Então vamos lá pra baixo Que eu quero ver muito o que tem nesse café da manhã Ouvi dizer que tem várias coisas boas lá Então vamos lá Ó, o que eu peguei pro meu café É um sanduíche, né Cortado ao meio E dois ovos Não, é um ovo só isso E um ovo frito Então eu vou comer aqui Deixa eu ver se é bom Tá maravilhoso esse café Eu tenho que ter bastantes energias Porque hoje vai ser um dia super legal Eu quero aproveitar muito as piscinas lá de fora Olha só que legal Tem as seguranças que elas usam esse meio que patinete, né Pra atender mais fácil E bom, eu já tô cheia Porque, né Eu tenho que fazer um regime aqui Não posso comer muito E agora eu vou mostrar um pouco aqui Da recepção do hotel O que eu achei mais legal É esse aquário Que a gente tem aqui no meio Ficou super lindo E super chique Eu vou até tirar umas fotos Depois pro meu Instagram Se você não me segue lá É Natasha Panda Oficial Eu posto várias fotos No Roblox Então é muito legal vocês me seguirem lá Aqui é onde as pessoas compram os seus quartos, né Mas geralmente não tem gente Acho que é porque é o final de semana Tem aqui a academia Que eu já vou vir aqui mostrar pra vocês Malhar um pouco Tem o spa Tem aqui Eu não sei explicar direito Onde você pode deixar as suas coisas e tudo mais E pra lá é a piscina Então eu vou vir aqui na academia um pouco Porque eu acho que eu preciso malhar, né Então vamos aqui malhar um pouquinho Eu vou colocar essa roupa De malhar Ó, super chique Que o hotel também dá E eu vou ficar aqui uns minutos na esteira Então pessoal acompanhem aí o vídeo Bom, agora eu vou lá ver o spa também Que parece ser muito legal Eu nunca cheguei a vir aqui no spa Então, nossa, olha que legal Tem várias coisas aqui Deixa eu ver Ah, aqui tem umas Como é que é o nome? É umas máquinas pra meio que você se bronzear, né Olha que dá de fazer os pés, né Massagem nos pés Então pessoal Eu vou relaxar um pouco aqui nesse spa Então vocês podem acompanhar aí As filmagens que eu fiz Pessoal, olha o bronze que eu fiquei aqui nessa máquina Sério Eu tô, olha Bem bronzeada E agora eu vou lá na piscina Que eu quero muito ir naqueles toboáguas E parece também que tem uma sauna lá fora Isso aí Então eu quero muito conhecer tudo Que esse hotel é top E amanhã eu vou lá pro Universal Studios Mas vai ficar pro próximo vlog Então vocês tem que curtirem muito esse daqui Pra eu estar trazendo o próximo Ok, gente? Gente, olha que maravilha Que eu tô aqui pegando um solzinho Esse sol forte Aqui na beira da piscina do hotel E olha só esse biquíni maravilhoso Que também o hotel dá E olha só que piscina linda Eu quero mergulhar já Deixa eu ver se tá gelada Ah não, gente Tá morninha a água Sério Muito maravilhoso Eu vou dar um mergulho aqui Ai, muito boa essa piscina Sério, gente É muito boa de nadar A água é super limpinha E ó Eu quero ali nesse tubo água laranja Porque ele parece ser muito radical E eu amo coisas radicais Aqui tem algumas cabanas Mas elas são pagas, né? E é óbvio que o hotel é pago Mas aquelas ali são um pouco mais caras, né? Então eu não prefiro E olha só esse tubo água Que a gente vai ir aqui Eu tô muito acerta Mara que eu não perca a minha câmera Durante o caminho, né? Porque eu sou meio desastrada mesmo Então vamos lá Uhul Uhul Iupi Nossa, que radical Olha essa curva Nossa Uhul E agora a descida Ai, peraí Eu tô muito magrinha Eu não tô nem escorregando direito Uhul Nossa, gostei desse tubo água Só fiquei um pouco empacada Mas eu acho que porque não tá descendo muita água ali Então por isso que eu tive que me empurrar um pouco E agora eu quero ir nesse roxo O roxo é minha cor favorita Até porque, ó, olha o meu biquíni É roxo Esse aqui é de tubo Será que esse aqui é mais legal? Eu não sei Então vamos lá Um, dois, três e... Uhul Nossa, esse aqui foi muito doido E agora eu acho que eu vou pegar um hot dog Porque me deu fome essa adrenalina toda Deixa eu ver aqui Ó, não tá caro Tá três reais só Deixa eu comer Olha esse hot dog Que maravilha Hum... Ai, esse hot dog Muito bom E agora eu vou E agora eu vou na sauna Isso mesmo Deixa eu pegar uma toalha já Será que tem alguma roupa pra colocar ali dentro? Ah, acho que não Eu vou de biquíni mesmo, então Então vamos entrar ali na sauna Olha essa sauna, gente Sério, tá muito bom aqui dentro Sério, essa sauna é muito linda Olha só Eu vou ficar aqui alguns minutos Eu acho que depois já vai anoitecer também E eu já vou fazer a minha janta E me preparar as minhas coisas Que eu tenho que preparar A minha mochila pra gente Pra ir pro Universal Studios Isso aí Acabei de sair da sauna, gente E agora eu já vou lá tomar o meu Comer, quer dizer, né A minha janta Que eu não sei o que eu vou jantar Deixa eu ver aqui Ah, peraí Deixa eu tirar o meu biquíni, né Eu não posso entrar de biquíni no hotel Pronto Pessoal, pra minha janta Eu resolvi pegar aqui um prato de saladas Com algumas cenouras Porque eu tô de dieta Não sei se vocês sabem Então eu vou pegar essa salada simples também Porque eu já comi bastante coisa hoje E olha, esse hotel aqui Eu dou nota 10 Porque eu amei E sério, gente Eu tô amando fazer esse vlog pra vocês E amanhã vai ser, olha Um dia incrível Esse sempre foi o meu sonho Ir pra Universal Studios Então amanhã eu vou realizar Vai ser muito legal Então eu vou subir lá pra cima Eu acho que eu já comi tudo Eu vou pro meu quarto Preparar as coisas Bom, eu já arrumei aqui as minhas coisas Na minha mala Que eu só vou passar mais essa noite Aqui no hotel E depois eu vou pro hotel Lá do parque Que tem um resort lá Parece Então eu vou pro hotel de lá E gente, sério Esse dia aqui nesse hotel Foi maravilhoso Deixa eu ver se eu já não me esqueci nada Acho que não Eu vou deitar aqui na cama E amanhã No próximo episódio Do nosso vlog de viagem A gente vai conhecer o parque Da Universal Studios Então eu quero que vocês deixem muito like Pra eu estar trazendo a parte 2 do vlog É isso Um beijo pra todos vocês E fui! Tchau Tchau